A deputada estadual Daniela Ribeiro se tornou a noiva cobiçada dos pré-candidatos ao governo do Estado para as eleições deste ano. Mulher de Campina Grande e membro do Partido Progressista, um dos que tem o maior tempo durante o Guia Eleitoral no Rádio e na TV, Daniela tem um perfil adequado para estar ao lado de todos os pré-candidatos estabelecidos até agora. Não é à toa que eles, ou emissários, já encaminharam ao deputado Agnaldo Ribeiro, irmão da deputada, e ao presidente estadual do PP, vice-prefeito de Campina Grande, Anivaldo Ribeiro, as propostas de aliança. O senador José Maranhão, do MDB, já fez essa proposta lá em Brasília. João Azevedo, do PSB, foi até a casa de Agnaldo Ribeiro apresentar a proposta de aliança no último final de semana. Quem também esteve na casa de Agnaldo foi o prefeito de João Pessoa, Luciano Cartacho, irmão do pré-candidato do PV, Lucélio Cartacho. Luciano também espera ver o progressista ao lado do PV nas próximas eleições. As propostas já foram feitas, as cantadas já foram postas em mesa. O dote também já deve ter sido apresentado, mas a deputada Daniela Ribeiro tem se mantido firme e tem dito que quer disputar uma reeleição na Assembleia Legislativa. Mas, levando em consideração que o progressista tem deixado para última hora as decisões sobre aliança no Estado, desta vez, o sim ou não do PP de Daniela pode sair em torno de uma candidatura majoritária. Aliás, é isso que o partido que viu o seu crescimento está pleiteando. O PP não só pensa em disputar uma majoritária, mas tem argumentado que tem condições de disputar as proporcionais sozinho. Os progressistas acreditam que há viabilidade de fazer deputado estadual e federal sem nenhuma outra coligação. Unindo isso ao tamanho do tempo de TV e rádio que o partido tem no guia eleitoral, eles engrossaram o caldo e agora escolhem com quem vão partir. Mas, essa escolha não será tão cedo. Pelo menos, assim se desenha. Os progressistas têm dito que quem tem tempo não precisa ter tanta pressa. A exemplo do que aconteceu em outras eleições, é possível que a decisão só saia aos 45 do segundo tempo, ou seja, lá para o dia 5 de agosto, quando acaba o prazo para as convenções partidárias. É esperar para ver. Sir Daniela vai dizer sim a algum dos pré-candidatos. Caso contrário, o PP pode deixar todos no altar.